Oi pessoal, aqui estou para mostrar para vocês um box smart de evidência, tá? Um vídeo 8 minutos em color, tempo errado. Nesse caso aqui a gente fez ele agindo para esse lado aqui, por quê? Esse lado aqui é brau, tá vendo? E como a fixação dele é toda lateral, aí a gente prefere fazer esse lado, a passagem fica boa do mesmo jeito, tá? A gente fez o projeto para passar certinho atrás da pia, ó, para vocês verem. Vamos lá filmar ele certinho aí, né? Certinho atrás da pia, par de cima, bonitão. Acabamos de fazer a instalação, tá? Vou colocar ali para vocês verem. Tá vendo? Só puxando com uma mão só, ó. Ó. Fechou? E abriu. Fechando de novo. Estalamos dois, né Bruno? O outro também na mão do banheiro, mas é igual a esse. Mais um instalado do Sesc, graças a Deus. Valeu. Tchau. 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 Tchau.